Chega de serra, mano O cara não quer chegar com nenhum real Aí não dá, né, mano? De repente, né, Lézinho? Essa vai, essa vai Escuta aí, escuta aí, ó É o V10, amor Chega no camarote De manso e de fininho Pra chegar com o real E quer pagar de gatinho Chega de serra Chega de serra Pra colar com nós Traz as notas e converso Ninguém chamou o cara Ele chega cumprimentando Pega o narc, lia o copo Sai bebendo e fumando Chega de serra Chega de serra Pra colar com nós Traz as notas e converso Traz as notas e converso Chega de serra, mano O cara não quer chegar com nenhum real Aí não dá, né, mano? De repente, né, Lezinho? Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor Chegar no camarote De manso e de fininho Pra chegar com um real E quer pagar de gatinho Chega de serra Chega de serra Pra colar com nós Traz as notas e conversa 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 Ninguém chamou o cara Ele chega cumprimentando Pega o narco e linha o copo Sai bebendo e fumando Chega de serra Chega de serra Pra colar com nós Traz as notas e conversa Traz as notas e conversa Traz as notas e conversa Conversa!